Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brau. Eu sou o Leandro Carvalho e está no ar mais um Cris Brau Life. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Timbrazer. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Cris Brau se divertiu com sua filha Royatino em Los Angeles no dia 25 de dezembro de 2020. Se você não deixou seu like, por favor, já dê seu like e vamos passar o vídeo agora. Vamos lá. O cantor se presenteou Equilibrado com a moto Natal. Que demais! Que fofo desse dois juntos. É muito bom ver vídeo de Cris Brau e Royat juntos. E aí, gostava de ver ele junto? Então deixe sua resposta no comentário abaixo. Se você curtiu o vídeo, então aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais, afinal é grátis, não vai te gostar nada. Se você ainda é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O melhor conteúdo sobre a lenda viva Equilibral é aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nosso Team Brazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deus é aquele que te levanta Quando os outros nem sabem que você caiu. Então confia nele. E aí 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 Obrigado.